Música 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 E aí, você que conhece, você só faz a alegria de um festival, né? Não sei o que faz. E aí, você que conhece, a fonte silencio. Tu sabe o que é bom, tu sabe o que é bom, tu sabe o que é bom, tu 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 é bom. Putz-up! Tom se inscreve no YouTube. Sim. Sim. Tchau! Amém. 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 Obrigado. E aí, meu caracal, você tá subindo O minha acelha vai ser, nós nos reatimou Por esse primeiro, eu já chamei assim daquele Disse que ele, sabe o quê? O arco? Eu não sou sempre fora da nossa excelência Sua filhão! E aí, rapi? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL